A Provedoria de Direitos Humanos e Justiça resiste este ano 170 queixas ligadas à violação de direitos humanos e boa governação. A entidade alertou a todos os cidadãos que previnam as violações de direitos humanos. A Provedoria de Direitos Humanos e Justiça, Jesuinha Maria Ferreira, afirmou que há 170 queixas, incluindo também casos de violência doméstica. Alguns casos foram já encaminhados para o Ministério Público para que possa efetuar já o processo ao Tribunal. A PDHJ alertou a todos os cidadãos e entidades do Estado que previnam as violações de direitos humanos e garantam a boa governação. O organismo assinou também esta terça-feira um acordo de cooperação com a Associação Contra Todas as Formas de Tortura, sediada em Genebra, Suíça. A Jesuinha Maria Ferreira Gomes garante fortalecer um esforço nacional para a promoção de direitos humanos. Em abrigo deste programa, prevê-se a realização da formação destinada a guardas prisionais, membros da PNTL e das FFDTL, para que possam respeitar os direitos de cidadãos. O ministro da Justiça, Manuel Cárceres, garante reforço da promoção dos direitos de cidadãos, apostando mais nas medidas de prevenção ao acto de torturas. O acordo terá uma duração de três anos e esta entidade doa anualmente mais de 30 mil dólares para apostar no programa de formação. João Aníbal e Cidália Doutel, RTTL João Aníbal e Cidália Doutel, RTTL